Uma bicicleta e um livro impactam a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. A cativante história que começou há mais de 100 anos em El Gowra, Austrália, revela uma narrativa que transcende o tempo e as fronteiras. Vamos assistir. Imagine estar neste local há mais de 100 anos atrás, quando o evangelista de literatura adventista entra em cena de bicicleta. Ele não faz ideia de que algum dia sua visita a esta pequena cidade afetaria milhares de vidas no mundo. Eu estou perto de El Gowra, uma cidade agrícola a 320 quilômetros de Sydney, Austrália. Na década de 1890, um evangelista chamado Philip Rick pedalou com sua bicicleta por esta estrada. Ele conheceu Thomas Kent, um agricultor, que acabou comprando este exemplar do grande conflito. O Sr. Kent se convenceu sobre o sábado e começou a emprestar este livro para seus vizinhos. Ele não conhecia nenhum sabatista, mas escreveu para os editores do livro, e eles lhe contaram sobre um grupo adventista em Sydney. E ele foi visitar, e foi batizado na igreja adventista do sétimo dia de Asheville, em 1898. Quando Thomas voltou para casa em Il Gera, ele reuniu outras famílias e começou uma igreja em sua casa. Mais tarde, eles construíram esta igreja de tijolos de barro. Philip Rick mal sabia qual seria o impacto da venda daquele livro. O legado deste pequeno grupo de agricultores na igreja adventista do sétimo dia, na Austrália e em todo o mundo, foi profundo. Entre os seus descendentes estão mais de 100 obreiros. São pastores, educadores, administradores e missionários no Pacífico Sul e em todo o mundo. Igrejas foram plantadas e milhares de pessoas entraram nessas igrejas. Eu só quero agradecer a Deus que Philip Rick, há mais de 100 anos atrás, subiu em sua bicicleta, foi para o meio do nada e compartilhou a linda mensagem de Jesus com o agricultor Tom Kent. Sabe, aquele agricultor era o avô do meu avô. E assim, há um pequeno grupo de nós. Estamos andando de bicicleta, de Washington, D.C. a St. Louis, em homenagem a Philip Rick e seu adorável ministério. E compartilhamos literatura adventista ao longo do caminho. Obrigado. 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 Obrigado.